Oi gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a gente acompanha hoje o segundo dia de viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Logo cedo, ele condecorou os militares israelenses que trabalharam aqui em Brumadinho no resgate das vítimas pelo rompimento da barragem. Aqui no Brasil, remédios mais caros a partir de hoje. O aumento de mais de 4% vai pesar no bolso do consumidor e o vazamento de óleo no Rio Negro. Os órgãos ambientais já notificaram a empresa responsável. Você vai ter também informações sobre o início do prazo para isenção da taxa do Enem. Essas e outras informações na nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e também aqui no EBC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos. Um bom dia e uma boa semana a todos.